Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela deve ser paga até o próximo dia 20. O benefício deve injetar cerca de 230 bilhões de reais na economia brasileira. 83 milhões de brasileiros podem receber esse abono. E para ajudar o trabalhador sobre como usar esse dinheiro, eu vou conversar agora com o economista Bruno Fleury. Bruno, boa noite para você. Boa noite, Ordeva. Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado pela sua presença, viu? Como você recomenda o gasto desse dinheiro do 13º? Olha só, Jorge Ordeva. Aí a gente tem que verificar qual é a realidade da pessoa. Se for uma pessoa que está muito endividada, esse é o momento de tentar resolver esse problema do seu endividamento. Mas de que forma? Não é pegar o 13º e já ir quitando as dívidas. É pegar o 13º, fazer uma aplicação em algum investimento que você possa resgatar de imediato, como a poupança, um CDI, um CDB, entendeu? Um fundo de renda fixa que você possa resgatar rapidamente. E partir para negociar. Negociar com dinheiro em mãos é mais fácil você conseguir descontos nas suas dívidas e com isso você fazer um acerto melhor. Pega o 13º, faz uma aplicação e vai negociar com seus credores, para só depois você ir pagando principalmente aquelas que têm os juros mais elevados. Se você é uma pessoa que está com o seu endividamento sob controle, mas você está assim no limite, o que você tem que fazer? Aplicar esse 13º num fundo, numa reserva de emergência. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência para aquelas eventualidades. E neste caso, é aquela pessoa que está no limite do seu orçamento e de repente pode extrapolar o orçamento e cair no cheque especial e pagar juros elevados. Então, a reserva vai servir para evitar que aconteça esse tipo de coisa. Quem não tem dívida, quem está com a vida sob controle, é importante também fazer essa reserva de emergência, mas com objetivos pré-definidos, ou seja, metas pré-definidas. Poder fazer uma viagem, comprar alguma coisa e assim por diante. Ou comemorar as festas de fim de ano. Sempre bom lembrar, né, Jorge Avar, que em janeiro temos uma série de despesas, matrícula escolar e assim por diante. Quem tem uma reserva vai ficar tranquilo. Bruno, eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, quem está devendo, qual é a dívida que a pessoa deve pagar primeiro? Deve pagar primeiro aquela que tem o juro mais elevado, porque essa é que vai aumentar de forma exponencial. Então, essa precisa ser bem negociada e tentar quitá-la primeiro, fazer a quitação dessa dívida primeiro. Normalmente, as dívidas que têm os juros mais elevados são a do cheque especial e do cartão de crédito, que são juros que estão fora da realidade, mas até porque é um tipo de empréstimo que não tem garantia nenhuma, não tem avalista, não tem um bem que garanta esse empréstimo que o banco faz, e por isso a taxa de juros é muito elevada. Mas essa é que precisa ser resolvida primeiro, que é a que faz um buraco no orçamento das pessoas. Agora, Bruno, tem muita gente que, na hora de comprar o presente, prefere parcelar em 10, 15 vezes e não gastar o dinheiro do 10 terceiro, ou seja, pegar o dinheiro do 10 terceiro para fazer festa. Isso está errado ou está certo? Bom, aí é aquela história, né? Dívida, se você faz, você vai ter que pagar uma hora. Se ela der um problema no seu orçamento, aí, se você vai aumentar o seu endividamento, não funciona. Então, é melhor você pegar o 10 terceiro e comprar os presentes de fim de ano. Agora, se você vai fazer um parcelamento de coisas que você poderia comprar por um preço à vista até muito melhor, a não ser que o parcelamento seja sem juros. Bruno, obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço para você também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.